E aí pessoal, aqui quem vós fala, é o Fabrics mais uma vez, é, é o seguinte pessoal, já que Civilization 5 foi escolhido pra ser um dos jogos pra se fazer séries de gameplay, então é o seguinte, tem muita coisa aqui no Civilization 5 que eu quero que vocês decidam, claro né, primeiro, vamos ver, setup game, beleza, bom, um dos problemas de Civilization é a quantidade de nações que tem aqui ó, tá vendo, exatamente, essa quantidade toda de nações aqui que vocês estão vendo, e eu tô querendo que vocês decidam qual que eu jogo aqui, né, qual que eu começo, e também é claro, nunca vou jogar aqui na dificuldade 1 enquanto estiver gravando, pretendo jogar aqui é nesse Warlord, né, porque o 1 aqui, o Settler, é sandbox como chamam, porque é basicamente só pra você pegar o ritmo do jogo, quando agora, aqui o Tifton pelo menos, já começam a ficar as coisas bem mais difíceis, mas, é, beginner, mas ainda assim não tem alguma chance de jogar, mas vamos botar um pouco de desafio, colocar aqui no Warlord, né, porque, sério, não, eu não vou jogar agora não pessoal, primeiro, como eu falei, decidi o que vocês querem, então tá, seguinte, é, ah sim, é claro, o ritmo do jogo aqui, né, eu coloco no Quick ou deixo no Standard, porque, sério pessoal, Epic Marathon, não, não vale a pena, não vale a pena, é, Quick ou Standard aqui, tá, e, tamanho do mapa, vocês querem qual que seja aqui, né, de, dois jogadores assim, eu contrai a, ou vocês querem que chegue até 12 jogadores e 24 cidades e estados, né, esqueci, é, no Duel, é, dois jogadores com quatro cidades, Tini, né, pequeno, é, quatro jogadores e oito cidades e estados, não sei se estão vendo o chovo aqui, mas, enfim, Small, pequeno, seis jogadores e doze cidades e estados, Standard, mapa Standard, oito jogadores e dezesseis cidades, cidades e estados, né, large, largo, né, grande, dez jogadores e vinte cidades e estados, ou huge, enorme, que é doze jogadores com 24 cidades e estados, ou, vai errando mesmo, pessoal, sei lá, tá, aí, tipo de jogo, deixa eu ver, mapas adicionais, não, é, seguinte, vou até falar, não vou nem ficar falando aqui, vou só passando aqui, nesse tipo de mapa aqui, pra vocês verem aqui, né, claro, deem pausa aí pra vocês poderem ver, então tá, Tchau, 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 tchau. Beleza, agora vamos ver aqui, Splatters, hum, interessante, Ah, acabou aqui, nossa, Beleza, já deu aqui pra ver, né, beleza, ok, outra coisa aqui também, né, claro que vocês querem que, se for que eu jogue, assim, nesse estilo de jogo, assim, é, é, no setup game, né, claro. Agora, outro problema aqui, são as nações, né, como eu já mostrei antes, a quantidade de nações, então tá, pessoal, outra coisa, mesma coisa aqui, na verdade, vou passar aqui a lista, aí vocês deem pausa pra dar uma olhada aqui. E aí 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 Terminou aqui Termina com essa Uzi Tian da China Enfim Basicamente Já viram aqui as nações, né, claro que eu não vou ficar perdendo tempo falando todos Enfim, pessoal, setup game é isso daqui Exatamente, isso daqui Ok, pessoal, mas o Civilization 5 tem outra coisa também, que se chama cenários aqui Temos esse daqui tudo, ó 1066, ó, aí O ano do destino viking Guerra Civil Americana Conquista do Novo Mundo, né, que eu vou, tá Enfim Tem a Conquista do Novo Mundo Deluxe, nossa Impérios do Deixa eu ver Impérios do Céu Esfumaçado Nossa Queda de Roma Na Renascença Paraíso Contrado Ah, esse daqui é mais ligado à Polinésia, né É, enfim Alvorecer dos Mongóis Scramble for Africa É, embaralhamento para a África Não, não sei trazer essa palavra Scramble aí Hum A invasão samurai da Coreia Olha só Tem uma outra China aqui Temos Coreia Oh, acho que esse daqui é uma outra China Ah, Coreia Chinesa Talvez China E Japão E temos Maravilhas do Mundo Antigo, pessoal É, caso você esteja cansado desse negócio de Setup Gaming aqui, né Podemos ver que é nos cenários que vai mandar um pouco as coisas assim Um ambiente Enfim, né Ou também tem o Multiplayer Que dá para jogar, né Claro Só que também é a mesma coisa Vai ser uma coisa muito demorada Esqueci de falar desse negócio aí Vai ser muito demorado, pessoal Porque realmente Civilization V não é um jogo que você vai conseguir concluir em meia hora Não, vai levar horas Sendo que você divide essas horas aí de jogo, né Digamos, você vai levar umas 20 horas para conseguir concluir Aí você tem que ficar dividindo assim entre os dias Porque você não consegue jogar assim horas a fio Não, não tem como Você descansa Aí depois você dá um save Aí depois continua mais tarde Vocês entenderam Enfim Tem Multiplayer E também tem uma outra coisa aqui Mods É, aquele já me dá um aviso aqui De você usar a mods pelo seu próprio risco É, basicamente, né Enfim O Civilization V tem suporte a mods aqui Deixa eu fechar a janela Tá uma chuva aqui, pessoal Mas enfim Como eu estava falando Civilization V tem suporte a mods aqui Que também É, adiciona como É, uns pequenos consertos Como o conserto da Da cor da Etiópia E também a outros modos assim Mais profundos Como É, influência cultural única Assim, onde cada civilização tem sua própria cultura E E aparecem nas mensagens assim É, que O líder está preocupado que É, teu país Assim Enfim, né Basicamente, cada civilização tem sua própria cultura É, aparece o líder Aí quando você começa a ter muita influência nas outras Civilizações O líder já começa a ficar preocupado Assim, é A mensagem varia de civilização a civilização que você estiver jogando Enfim Mas tem muitos outros aqui Também tem outros mods que adicionam mais civilizações 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 assim Do mundo real Ou fantasia Enfim E vários mods aí Se quiserem também Navegar pela workshop da Steam Fica à vontade para me sugerir algum mod Que vocês queiram Enfim, pessoal É Ah, é Claro Bom, já falei aqui tudo, né É É, exatamente Já falei tudo Tudo relacionado ao Civilizações 5 Aqui Enfim, pessoal Outra coisa também Que eu tenho que avisar é Esse sábado não vai ter episódio Age of Mythology Porque vai entrar a nova agenda do canal E eu estou Precisando preparar Essa nova agenda Então eu vou precisar de um pouco de tempo Para ficar mais de acordo com a nova agenda do canal Que vai ser dois vídeos por dia Só que tem uma alteração que eu vou fazer, pessoal Não vai ser vídeo todo dia, não Porque Pelo simples fato É Não vou ter tempo para ficar Fazendo vídeo Assim todo dia, não, pessoal Porque eu vou procurar emprego Para ganhar meu próprio dinheiro E eu estou precisando mesmo de emprego Não tem jeito E também Bom, enfim Basicamente um emprego, né Que vai ser um Principal que vai me atrapalhar Então é o seguinte, pessoal O que vai acontecer É que a agenda vai ser assim Vai ser dois vídeos por dia Mas só que vai ter um dia da semana Que não vai ter vídeo E esse dia eu escolhi que vai ser quarta Ou seja, quarta não vai ter qualquer vídeo Mas o resto vai ter dois vídeos por dia Exatamente E realmente Outra coisa também Esqueci de falar do motivo É que meu PC não é tão poderoso assim não, pessoal É, apesar de eu conseguir jogar Civilization V Mas eu não jogo com uma configuração tão alta Tão forte assim E também Para renderizar um vídeo de quê? Quinze minutos, digamos Meu PC leva umas quatro horas para terminar Não dá não É, realmente Preciso pelo menos assim De um dia Para poder conseguir Ajeitar assim Ficar tudo de acordo Com a agenda Novo agenda do canal É, enfim, né Era isso que eu tinha para falar para vocês Pessoal Então é isso, pessoal Deixem nos comentários aí Que tipo de jogo que vocês querem Que seja o setup game Ou cenários aí E digo qual que vocês querem Se for o setup Eu quero que vocês me digam Qual civilização Tipo de mapa, né Apesar que eu esqueci de falar Que o tipo de mapa Pelo menos esses additional maps E explorers Pode acabar num crash Ou seja Não pode acabar funcionando Então Talvez por uma questão de segurança mesmo Mas por uma questão de segurança É, vamos nesses Esses mapas padrões Assim, para assim dizer, né Mas se quiserem escolher Algum outro aí Para testar, né Para ver como que é Coisa e tal Beleza, vamos em frente É, bom Como eu estava dizendo Tipo de mapa Civilização O tamanho do mapa A dificuldade vai até ser definida Vai ser o Warlord mesmo Mas se estiver muito difícil Para mim assim Eu coloco um Tifta Mas jamais vai ser seta E o ritmo do jogo Vocês querem quick Ou standard Porque Já falei Esses dois últimos aqui Pessoal, não vale a pena É realmente Muito demorado Mas muito demorado mesmo Então tá Vocês querem quick Ou standard Beleza Se for cenários Quero que vocês escolham Um desses aqui Para poder jogar Beleza, pessoal Então vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Até lá E fui Tchau 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 Tchau